Fala galera, beleza? Beleza? Cachorro louco na área trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, como que eu propus aqui no canal aqui, o que eu vou estar fazendo pra vocês? Eu vou estar trazendo gameplays, tipo nós já gravamos a Free Fire, PUBG, alguma coisa Qualquer um, qualquer game que estiver estourando no momento e que vocês precisarem de dicas E vou estar trazendo pra vocês também sites e aplicativos fáceis pra você estar ganhando dinheiro, galera Porque ninguém merece, né? Você jogar, jogar, jogar o jogo e ainda deve ficar gastando dinheiro, tirando dinheiro do seu bolso Pra colocar um cashzinho no jogo, pra você comprar aquela skin sua, aquele personagem seu favorito E até mesmo que não faça falta pra você esse dinheiro, mas que venha de forma fácil Por que não, né? E hoje galera, se eu não me engano, posso estar falando bobeira, mas qualquer coisa eu edito Se eu não me engano, quem falou pra mim desse aplicativo foi a Valita Queria mandar um salve pra Valita e agradecer ela pela indicação do aplicativo e tudo É um aplicativo muito bom, galera, mas muito bom mesmo, eu me surpreendi com ele E ele funciona o seguinte, galera, é um aplicativo de perguntas, tipo um questionário, sabe? Mas é um aplicativo muito interessante, galera, porque paga muito bem Paga muito bem mesmo E o melhor de tudo, que eu fiquei bobo, até quando eu entrei, né? Eu falei assim, ah, não vai funcionar isso aqui Porque eu entrei no aplicativo, olhei, 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 olhei Eu não vi lugar nenhum de renda, né? Falei assim, nossa, onde que tá essa opção? Pra mim tá solicitando pagamento, né? Olhei, olhei pra tudo, cotelado e não tinha lugar nenhum Aí eu, quando eu entrei lá nas configurações, lá do... Na conta pessoal, né? Aí tinha a opção somente do local, colocar o e-mail do... Do Paypal Aí eu falei, cara, deixa eu colocar aqui já, né? Por causa que era o mesmo e-mail que eu criei a conta Fui lá e coloquei o e-mail e deixei, né? Aí no mesmo dia já, pá, chegou uma pesquisa Galera, oito reais a pesquisa Oito reais não, minha, foi dois dólares, dois e pouquinho, alguma coisa assim Só sei que... Fui lá e fiz a pesquisa tudo Aí pá, pá, foi lá tudo Falou assim, estamos analisando a sua pesquisa Aí, belezinha Outro dia eu entrei no Paypal Olhei lá um saldo Falei, caramba Aí eu fui lá e comparei com o aplicativo Comparei o nome do aplicativo Falei, caramba, o aplicativo é top, meu O aplicativo paga e é muito bom Paga muito bem Uma pesquisinha rápida Não tem aquela enrolação Igual os outros sites aí Não sei o que, tem sites que são chatos Pra dedéu, né? Esse aqui é muito top, galera Então eu vou estar deixando na descrição aí pra vocês Acho que isso aqui não tem link de convite, não Acho que se tiver eu coloco link de convite pra vocês Aí vocês baixam aí Se não tiver também vocês baixam na Play Store Tanto faz E galera, deixa eu colocar o aplicativo pra vocês aqui Um minuto só Ó, galera, o aplicativo é esse aqui, ó Street Bees Galera, é muito top Vou abrir pra vocês ver como funciona E já vou também colocar a prova de pagamento, beleza? Aí fica tudo num aplicativo só Ó Entrar histórico aqui, galera Entrar histórico aqui, ó É... Hábitos e cuidados Oito reais Pagou pra mim esse oito reais aqui E eu tenho uma pesquisa que eu fiz ontem Que são de dois reais E tem essa aqui Você, tecnologia e análise mais dois reais E eu fiz mais uma de quatro reais também Que não tá aqui, não sei porquê Deixa eu ver aqui, ó Que tem convite de seu amigo Esse é seu convite de indicação Tem esse número aqui Não sei pra que que serve Aqui que é ver, galera Quer ver? Perfil Perfil aqui, ó Pagamento Paypal Você coloca o seu e-mail Vou colocar uma sede aqui Porque a maioria coloca Não sei se... Por que coloca, não É... Tem o telefone seu O e-mail de novo Localização, idioma Ah, galera Um negócio muito importante Ó, pra isso aqui É pra tu É pras pessoas que assistem o vídeo inteiro Porque tem pessoas que não assistem o vídeo inteiro Só olha que aplicativo que é Vai lá e baixa Depois dá errado Um detalhe muito importante, galera Isso aqui eu vi... Não, a menina falou pra mim Desculpa, cara A menina, a Valita, falou isso pra mim E eu também vim no canal de um outro moleque Que eu não me lembro quem Eu procuro tanto conteúdo pra vocês Que em tantos canais Que eu nem me lembro quem Se eu lembrasse eu falaria aqui Mas quem passou pra mim realmente o aplicativo foi a Valita Então, galera Um detalhe muito importante, galera O gênero O gênero vocês tem que colocar menina Por que menina? Porque vem mais pesquisa pra mulher E aí, galera Vem pesquisa bastante Vem muita pesquisa pra mulher É claro que vocês vão ter que dar uma mentidinha Algumas pesquisas não Algumas pesquisas você coloca Que nem essa tecnologia que eu respondi aí É totalmente pra homem, né Mas a maioria das pesquisas é pra mulher Então vai vir lá Que nem a pesquisa que pagou 8 reais pra mim lá É cuidados da pele Perguntou de desodorante De creme Essas coisas Você vai mentindo Você vai mentindo Fala que você usa isso Fala que você usa aquilo Que não sei o que Você dá uma engambelada Não é engambelada Você vai estar respondendo de qualquer jeito Pergunta pra eles Não tem nada de trapaça De bug aqui Nem nada, não Você vai estar respondendo a pesquisa E eles vão estar pagando você pela pesquisa Porque a pesquisa ajuda eles também Beleza? Então vamos pro que interessa Então A forma de pagamento, né, galera Aqui Era pra ter uma pesquisa aqui Ô, filha da mãe, né Por causa que eu Eu fechei o aplicativo Pra entrar pra vocês Pra gravar vocês aqui E mostrar como funciona E sumiu a pesquisa Eu vou tentar fechar de novo Pra ver se aparece a pesquisa aqui Mas tinha uma pesquisa Pra fazer agora Aí eu saí pra gravar E sumiu ela Vou montar aqui Mais tarde ela reaparece Vamos fazer o que? Então, galera É isso Você vai ter perguntas Você vai digitar suas informações Tudo é rapidinho Não é uma pergunta muito longa Fala assim Ah, é Tempo médio de duração Três minutos de pesquisa Isso aí é tempo médio Se você responder rapidão Rapidão, rapidão Fica muito mais rápido E galera Um negócio importante Acho que eu já falei pra vocês Não precisa solicitar o pagamento Automaticamente Eles identificando Que você fez a pesquisa Eles já vão chegar E já vão pagar pra você Beleza? Eles já depositam na sua conta direto Sem solicitar pagamento É muito top E um dia, galera Um dia Eles já fazem o pagamento Que nem essas duas pesquisas Que eu fiz aqui De férias e tecnologia Eu fiz ontem É capaz de eles pagarem hoje Mas é claro, galera Vocês tem que responder Conforme eles querem Você tem que responder Pra agradar eles Tudo, beleza? Então vamos já entrar No aplicativo Paypal aqui Pra vocês verem a forma de pagamento Tá vendo o nome aqui? Street Bees Vamos lá então Vamos lá pro Paypal Aqui, galera Vou entrar na minha conta Paypal Não tenho muito dinheiro Ó Entrei aqui Beleza? Tá abrindo aqui E ó, galera Ó aqui, ó Street Bees Street Bees Street Bees.com Limited Ou seja Aqui, ó Street Bees É o nome do aplicativo, galera Ou seja Tá pagando, ó 2,15, galera Se vocês fizerem 2,15 Na época da moeda Sei lá quanto que tava Vamos fazer aqui rapidinho Aqui, ó 2,15 Vezes 3 Vamos fazer 3,80 Mais ou menos que tá o dólar Igual 8,17, galera 8,17 Foi quanto que eles me pagaram aqui? 8 reais Aqui, não sei se dá pra ver detalhes Não dá pra ver detalhes Aqui Mas eles pagaram 8 reais Aí com a variação do dólar Tudo dá essa diferença Beleza, galera? Então tá pagando Deixa eu entrar aqui em detalhes Aqui, ó Ó, galera Melhor ainda Pra gente precisar ver Aqui Ah, lá, ó 2,15 Eu fiz 2 e... Tá acertando Você recebeu 2,15 dólares De streetbiz.com Limited Thank you Obrigado Pagamento recebido Entre em contato Ela suporte Streetbiz ID da transação O número aqui da transação E atividades Beleza? Tem um e-mail Então é isso, galera O aplicativo é top Tá pagando E vai ajudar vocês Comprar muito diamantes, galera Muito, muito, muito Só pensa comigo, galera 8 reais 8 reais Que você vai transformar em 8 reais isso aqui Galera, dá pra comprar diamante todo dia Dá pra comprar diamante todo dia Beleza? Então é isso, galera Se você curtiu Senta o dedo no like Compartilha com os amigos Se inscreve Deixa o like Beleza, galera? Galera, eu peço pra vocês de coração mesmo Compartilha com a galera Compartilha, compartilha, compartilha Porque quanto mais vocês compartilhar Mais chance tem das pessoas se inscrever aqui E o canal crescer E crescendo Quanto mais o canal crescer Mais vantagem vocês têm Desculpa, galera O barulho de caminhão chato Pra caralho Então, galera Eu peço pra vocês Estarem compartilhando Com o maior número de pessoas Que vocês puderem Beleza? Pra estar ajudando eu É só isso que eu peço Beleza, galera? É isso aí Senta o dedo no like Compartilha com os amigos Se inscreve Ativa o sininho de notificação E é nóis Abraço, cachorro louco Fui! Tchau